Se você quer fazer uma obra, né, de steel frame, você precisa entender como é que são as etapas, como é que são os processos. Por quê? No mercado de construção tradicional, como é que é? O cara tem um croquis, um rascunho, né? Ele compra um caminhão de areia, ele compra um caminhão de brita, ele compra um pallet de saco de cimento, ele compra um milheiro de tijolo e ele começa a obra dele, tá? Normalmente é assim que funciona. Agora, quando a gente fala do steel frame, eu gosto muito do sistema, que ele literalmente obriga você a trabalhar corretamente. E como assim obriga? Você precisa desde o início ter um bom projeto de arquitetura. E como é que é o passo a passo, né, pra você ter a sua obra de steel frame? Você vai ter um bom projeto de arquitetura, né, e não vai ser logo de cara um projeto de arquitetura executivo. Não. Você precisa iniciar com um projeto de arquitetura básica. O que é um projeto de arquitetura básica? Você precisa ter uma planta baixa, com todas as medidas, indicação de portas, de janela. Você precisa ter um layout definido pra saber onde vai ficar o vaso sanitário, a pia, onde vai ficar os pontos de instalações principais, né? Você precisa ter os cortes pra conseguir entender as alturas daquela construção. Você precisa ter um projeto de fachada, saber o que vai nessa fachada. É pedra? É textura? É porcelanato? É vidro? O que vai naquele local, né? A partir do momento que você tem um projeto de arquitetura básico, aí sim a gente vai pro complementar. O que são os complementares quando a gente fala de uma obra de steel frame? A gente precisa de um projeto de fundação, que a grande maioria das vezes a gente faz o radier. Então o que acontece? Ter um projeto de fundação e a grande maioria das vezes você vai ter o quê? Você vai ter a solução do radier. Cara, 99% das vezes é radier. Até nesse caso que a gente precisava levar a casa, a gente fez o radier, só que a gente subiu paredes estruturais pra poder levar a construção, né? Mas o radier vai ser... a grande maioria das vezes é mais prática, mais rápida e mais barata de ser executado. A gente precisa ter o projeto estrutural do steel frame. Porque o projeto estrutural do steel frame você precisa definir os perfis de aço. Quantos perfis são? Quais perfis são? Como é que é o desenho deles? Tem treliça? Não tem treliça? É perfil duplo? É perfil simples? Você precisa ter essa definição. E além deles, os projetos de instalações. Que é o projeto de água, esgoto e elétrico. E esse é o mínimo que você precisa ter definido pra construir o steel frame. Mas por que você precisa ter esses projetos, sendo que na tradicional você começa só com um proquê? Porque quando a gente fala do steel, ele é um sistema industrializado. Pra eu ter os perfis, né, desse sistema que a gente chama de perfil engenheirado, igual eu tenho aqui na obra, eu preciso, né, desses projetos. E por quê? Porque o que que acontece? E esse é o melhor sistema, tá, pro steel no meu ponto de vista, é o perfil engenheirado. Como é que funciona? Eu pego o projeto de arquitetura, eu pego todos os complementares, e eu literalmente começo a desenhar no computador, né, como é que vai ser a minha estrutura. Começo a desenhar meus perfis, começo a desenhar as minhas paredes, os meus encaixes, as minhas aberturas. Preciso definir as minhas furações pra passagem da água, pra passagem da elétrica. Preciso começar a entender onde tem uma tomada e onde tem um perfil, eu não posso bater um com o outro, né? Então, essa etapa de compatibilização pro steel frame é fundamental. Por quê? O que eu não defini no computador, eu vou ter que definir na obra. E é muito mais barato, é muito mais rápido eu fazer alterações de definir no computador do que eu fazer numa construção. Concorda? Vou ficar parada, né? Então, quando a gente faz o projeto de steel frame, a gente precisa analisar tudo isso, né? Eu preciso analisar em qual região do Brasil eu tô, qual é a velocidade do vento, né? É no topo da montanha, é no meio do planície, é no meio de uma cidade, né? O steel frame é uma estrutura de aço leve, né? E o que é leve o vento? Leva. Então, eu preciso prestar muita atenção com relação ao vento. Eu preciso entender qual tipo de telhado eu vou ter. É uma telha-sanduíche igual a gente tem aqui, é super leve uma telha-sanduíche. Ou é aquela telha assim, colonial de concreto. Gente, uma telha colonial de concreto são 75 quilos por metro quadrado. Essa sanduíche aqui, sei lá, pesa 5. Então, tudo isso faz diferença no seu projeto estrutural. E no steel a gente analisa. E se a gente não tem todos esses projetos definidos, eu literalmente não tenho como definir minha estrutura. Eu não tenho como desenhar lá no computador pra depois botar na máquina de fabricação CNC e fabricar os meus perfis e mandar pra obra. Então, o steel eu gosto muito porque ele obriga você a trabalhar corretamente no projeto. Então, quando a gente foi fazer a concepção do projeto da família Surfdog, a gente foi alinhando todos esses pontos com eles. A gente pensou num layout de arquitetura, né? E isso é muito bacana porque o steel, ele não te dá restrições com relação à arquitetura, tá? Isso é muito importante. Você pode fazer casa toda aberta, casa toda fechada, casa em L, casa com vidro, casa... Até com vigas de madeira aparentes você consegue trabalhar com steel frame se você quiser. Ou então com um aço pesado aparente, né? Eu sei que tá muito em alta, aquelas vigas metálicas em aço aparecendo. A gente pode mesclar os sistemas sem dificuldades, né? A gente só precisa ter tudo isso alinhado. Porque se eu tenho alinhado, eu defino no projeto. Se eu defino no projeto, a máquina produz, a máquina produz tudo certo na hora que eu chego e monto. Então, traz muita velocidade. E isso é muito importante. E isso é muito importante.